O governo Timor está no Timor. O tribunal tem que colocar o teto, o que é português. Sentença foi o teto, mas não é o que está no Timor. O tribunal tem que colocar o teto, o que é português. O tribunal tem que colocar o teto, mas precisar de roubar-se. Mas não é o que está no Teto, mas não é o que está no Timor. O trem é o que está no Timor. E tem nem a Sira do Urubasa, e é uma Sira do Urubasa, e não vai nem ao respeito ao voto, mas até no português lheu Sira. Para que no Urubasa lá tenha, né? Cabo Moras, Dianvalu, Lufato Moras, e dela uma é uma mata também, e é tribunal, mas é nessa. Também não é tribunal, pois é a reunião, para matar o português, lheu o português e é tribunal. A Sira do Urubasa é mais pelo uso português, agora usa o teto. Parece que a Sira do Urubasa não aceita a banheira, nem quando foi na banheira. Decisão, decisão... Não, não, não. Decisão é outra coisa. Língua, problema ainda, e é tribunal. E nem a primeira vez que eu vou declaração, e eu quero desafiar o Estado de Moro. Remata a língua, e ele vai, usa o teto. Internacional, eu tenho que fazer julgamento, sem juiz, sem defensor, por causa do teto da colhe portuguesa. E agora, eu tenho que fazer o português, e eu tenho que fazer o português, e eu tenho que fazer o sábado. História é uma coisa, e eu tenho que fazer o penalizado. Eu tenho que fazer o português, e eu tenho que fazer o português. Mas eu tenho que fazer o desafio. E eu tenho que fazer o português, e eu tenho que fazer o setor de justiça. Usa o teto. O teto é uma língua nacional. A geração, eu tenho que fazer o português, e eu tenho que fazer o português. E eu tenho que fazer o futebol, e eu tenho que fazer o meu sábado. É tudo. Lá tem que não irá ter ninguém.